Galera do canal, se bem-vindos a mais um vídeo, enfim, se inscreva no canal, ativa o sininho, gente, meu Instagram que está passando embaixo, aproveita lá e segue, beleza, galera? Compartilha meus vídeos pra gente chegar logo aos meus inscritos e bora pra abertura! Música No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco, né, o que que tem mais ou menos no meu celular, porque assim, né, muita gente faz vídeo referente ao que tem no celular, aplicativo, o pessoal sempre mostra, aplicativo no celular e tal, e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus aplicativos que eu tenho no meu celular, tá bom? Mas antes, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Me segue no Instagram, o Instagram que está passando aqui embaixo, o link aí tá na descrição, então aproveita lá e segue, beleza, galera? E é isso, mostrando pra vocês, vou começar com vocês, aqui é o Google, claro, né, deixa eu ver se foca, foca, meu filho, está muito claro, aí, focou. Aqui são alguns aplicativos do Google que eu uso bastante, claro, né, gente? Ixi, a câmera não quer focar. Enfim, é, YouTube, né, que eu uso muito, bastante, claro, né, que eu sou YouTuber, então uso muito, o Google pra fazer pesquisas, o Gmail, com certeza todo mundo tem o Gmail pra fazer, é, pra mandar um e-mail, alguma coisa. Tem o Google também, né, na verdade, esse é o Chrome, né, gente, o navegador é o Chrome e esse é o Google, mas eu prefiro o Chrome, porque a navegação do Chrome, ele é muito melhor e as imagens, quando você vai salvar alguma imagem que você quer salvar, a imagem dele é muito melhor, entendeu? Aí, gente, tem o e-mail do Google, da Samsung, se você quiser mandar, né, que funciona mais ou menos assim, ó. Ó, aí, parece, pareceu configurar o e-mail, né, fez assim. É, manual do usuário, que é o manual da Samsung, né, que, geralmente, eu já entrei umas duas vezes nesse manual, mas ele até que ajuda bastante, né, mensagens, tipo, da TIM, da Claro, de operadora, pessoas que mandam pra você, mensagens, tipo, do telefone normal, né, e os arquivos, onde você, onde geralmente eu vejo quanto de memória tem no meu celular, gente, porque, assim, eu, como eu gravo muito vídeo, eu gravo muito vídeo nesse celular aqui, eu tô usando o outro, porque, pra mostrar os aplicativos do meu celular, né, como eu uso, é, gravo muito vídeo no celular aqui, aí deve ficar toda hora liberando a memória, né, vamos ver quanto de memória tem, eu vou mostrar pra vocês, tem 29,31 GB que dá pra usar, né, no interno do celular, e de cartão de memória dá pra usar ainda 59, né, no caso, eu comprei um cartão de, um cartão de 62 GB, se eu não me engano, né, só que ele liberou só 59, aí tem um rádio, que eu não uso muito, é difícil escutar rádio, né, e o telefone pra você ficar, claro, né, aí tem esse aplicativo aqui, chamado Busted, só usei ele uma vez, né, pra, ele é bom pra fazer edições de vídeo, tipo, abertura pra canal do YouTube, então, se vocês quiserem, gente, pesquisar lá no, no Play Store, que vocês vão ver, é muito bacana, é meu aplicativo do Bradesco, né, do Burger King, que eu uso ele uma vez ou outra, pra pedir um lanche, mas esse aplicativo eu achei ele meio ruim, né, porque, tipo assim, ele só dá pra usar no, o aplicativo do Burger King, gente, ele só dá pra usar geralmente, lá na loja deles, não dá pra você, tipo, fazer pedido pro motor, pro motor querer vir entregar, entendeu, não dá pra fazer. O aplicativo da Caixa, né, também, que eu tenho, calculadora, calculadora, que eu uso bastante, é, o calendário, que eu uso muito o calendário, gente, vocês não tem noção como eu uso tanto o calendário no celular, eu juro pra vocês, né, a câmera pra gravar meus vídeos, é, o aplicativo do cartão da Magazine Luiza também, configurações do aparelho, né, é, os meus contatos, né, eu tenho muito contato, né, é, esse joguinho aqui, ó, eu tenho um, dois dele, mas, tipo, às vezes eu baixo algum jogo, um jogo ou outro, eu não jogo, eu deixo, às vezes, os jogos aqui de enfeite, porque eu fico curioso, eu falo assim, não, vou baixar um jogo, né, novo pra mim poder jogar, pra mim poder passar o tempo, mas, assim, às vezes eu baixo esse jogo e não jogo, gente, ixi, aí eu deixo, assim, de enfeite, às vezes eu desinstalo, né, esse, esse aplicativo aqui, gente, é, Desk World, né, ele é um aplicativo, tipo assim, meu, aplicativo não, ele é um jogo, onde você, tipo, é um jogo de suspense, onde você tem que identificar onde tá a menina, sabe, é, tipo, é o pessoal, meio assim, que você não conhece, claro, né, é um jogo, mas ele é meio suspense, né, e aí, com esse, com esse jogo, é como se fosse conversando com o pessoal no WhatsApp, assim, num grupo do WhatsApp, no jogo, até eles descobriram onde tá a menina que tá desaparecida, eu acho que vocês não entenderam, enfim, né, é a Zclean, que é um aplicativo pra você limpar seu celular, né, a memória, Facebook, esse aqui, gente, Fili, esse daqui, ó, tá vendo, esse daqui, ó, tá focando, né, esse aplicativo, gente, ele é maravilhoso, pra você, é, ele libera muito a memória do celular, muito mesmo, ele é muito bom, né, o Galaxy Store, né, onde são aplicativos da, da Samsung, esse Galaxy Terms, seria, temas de, do celular da Samsung, né, próximo, gente, a galeria do meu celular, onde tá os vídeos salvados, é, fotos e tal, o aplicativo do Habibs, né, que, gente, pelo amor de Deus, não, né, esse não, né, esse aplicativo não, tô confundindo o outro, tá, vou mostrar pra vocês, o Home, que seria pra você usar o Chromecast na TV da sua casa, ele é muito bom, Homicide Squad, é um aplicativo, é um jogo pra você, é um jogo, tipo, de suspense, assim, eu não uso ele, eu não usei ele ainda, pra vocês terem noção, tipo, eu baixo o jogo, e não, e, tipo, não jogo, às vezes, deixo de enfeite, como eu falei pra vocês, aí, o aplicativo meu do iFood, que, pelo amor de Deus, gente, tem umas taxas tão caras do iFood, dia, eu vou falar pra vocês, tem umas caixas absurdamente, tipo, taxa de entrega do Habibs, gente, é absurdo, muito caro, né, o InShot, que é um aplicativo que eu amo, gente, é o melhor aplicativo de edição de vídeo, é o InShot, lembra que eu fiz um vídeo mostrando o tutorial, comecei youtuber e tal, acho que vocês lembram desse vídeo, né, o Instagram, né, é CapClean também, que é mais ou menos coisa do outro, né, do outro aplicativo que dá pra você limpar, né, seu celular, é Lapaola, que seria um aplicativo de pizzaria, né, gente, a pizza dessa Lapaola, meu, não tem igual, gente, é maravilhoso, ó, eu fazendo merchan aqui, gente, aplicativo do Mac, que eu nunca usei, né, acho que eu usei uma vez, é o Menservi, né, não uso mais o Menservi, meu Tim, que seria o aplicativo da Tim, no caso, eu tenho um aplicativo de 25 GB, então eu tenho que usar esse aplicativo pra mim saber quantos GB eu tenho, né, e ver se tá liberado na internet também, né, gente, o Mobizen, onde faço os vídeos de React pra vocês, né, MP3 Cord, que seria um aplicativo que eu usei, é, no DVD, né, o pessoal do WhatsApp, dos fãs da Joama me mandaram os áudios do DVD da Joama, e assim, os áudios todo, é, todos os áudios estão como fosse poporri, né, são 14 faixas, mas, é, 90% das faixas são tudo poporri, então, eu fiz um corte de todas as faixas e descei separada pra me escutar, porque eu gostei de ouvir as faixas separadas, entendeu, se eu quiser ouvir uma música, é, eu ouço, entendeu, não ficar ouvindo assim pra ficar, vocês me entenderam, né, enfim. Ó, o outro joguinho também, que é o mesmo do, muito parecido com o outro, eu não joguei ainda, o One Boaster, também com o aplicativo de, pra limpar o seu celular, né, é, Pacific Bay, esse eu tô jogando bastante, que é um jogo de ação, aventura, bem legal, o Pick Arts, que eu faço as capas dos meus vídeos, tá, então, a capa que vocês estão vendo agora aí do vídeo, é feita por esse aplicativo aqui, tá, eu uso muito ele, ele é maravilhoso, né, o Play Store, que eu amo o Play Store, né, o Play Store, né, eu vou acordar, o Rappi, gente, o Rappi, ele é muito bom, eu gosto bastante, eu tô preferindo o Rappi do que o iFood, pra falar a verdade, né, vamos parar a última tela, né, o Recarga-P, Recarga-P, que você pode carregar seu bilhete único, seu celular, com cartão de crédito, é muito da hora isso, sério, o relógio onde eu coloco o despertador, né, pra acordar bem cedo, claro, esse aqui, eu não sei, gente, é, eu não lembro que ele funciona, vamos ver, né, e geralmente é tipo como fosse um lembrete, né, um, você coloca um lembrete, é tipo como fosse um lembrete, esse aqui, gente, eu tô usando ele demais, o Razzle, ele é muito bom, gente, sério, superou o Spotify, sério, o Samsung Music, que é o que eu mais uso, porque eu tenho mais de 2 mil músicas no meu celular, né, do cartão de memória, serviços TIM, né, que seria serviços, é, pacotes que você quer fazer, alguma coisa assim, entendeu? O Shazam, gente, que é um aplicativo maravilhoso, o Shazam, eu amo de paixão, né, ele identifica a música que tá tocando, quando você não sabe como está tocando, você pode baixar o Shazam, e o Shazam reconhece rapidamente aquela música, tá? É muito raro, tipo, ele não reconhecer, mas ele reconhece, tipo, 99% das músicas ele reconhece, entendeu? Às vezes ele reconhece uma música que, tipo, que você, que não é aquela música, né, às vezes acontece, mas o SnapTube, gente, que eu baixo muitas músicas, né, nesse aplicativo, o pessoal fala, nossa, você abaixa a música pro seu celular ainda, eu falo, baixo, gente, porque, assim, eu não vou ficar, às vezes eu não gosto de ficar pagando, sabe, pra ouvir uma música em algum aplicativo, eu prefiro baixar e deixar meu celular guardado, pra mim, quando eu quiser escutar, eu escutar, entendeu? O TikTok, gente, que eu tô assistindo muito vídeo no TikTok, eu tô muito viciado, sério. O Twitter, que eu tenho um Twitter do meu fã-clube, da Joelma, né, o aplicativo do Uber, que eu uso muito, né, claro, o WhatsApp, né, é o Word, o aplicativo do Word, quando você quiser fazer algum currículo, alguma coisa do tipo, algum documento, você faz, ele é muito bom, né, o YouTube Music, que eu não uso, é muito difícil, é o YouTube Studio, que aí você pode programar seus vídeos, pode colocar a capa nos seus vídeos, né, porque no aplicativo do YouTube mesmo, pra celular, não dá pra colocar a capa, aí eu abaixei o YouTube Studio, pra mim poder fazer isso, entendeu? O Zé Deliver, né, gente, muito bom, que aí você pode pedir suas bebidas, né, muito barato, compensa. E o, por último, o Torrent, gente, o Torrent é um aplicativo maravilhoso, onde, assim, você pode baixar filmes, você pode baixar séries da Netflix. O vídeo de hoje é esse, pelo canal ative o sininho. Ah, lembrando, gente, amanhã terá outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinho no meu canal, que esse é um vídeo, assim, a primeira vez que eu faço no meu canal, que vocês vão amar, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.